Oi pessoal do YouTube, como vocês sabem, como vocês viram no Instagram, eu ganhei os produtos da Que Boa. Então, eu deixei o meu fogão ficar nesse estado, nesse estado aqui. Cadê a boca, por favor. Eu tirei tudo, porque já tá tudo desgraçado aí de sujeira. Olha como tá a boca. Eita porra. Então, eu deixei de propósito para vocês verem como tá aqui e o depois vocês vão ver como vai ficar. Qual o produto? Porque eu vou usar a limpeza pesada aqui, do jeito que ele tá ali, só a limpeza pesada. Vou limpar o desengordurante, porque aqui também eu deixei que tá, ó, eu tô pegando, ó, tem gordura. Vou mostrar tudo a vocês como ficou. E esse multiuso lavanda é pra quando eu limpar ele todinho passar, pra ficar aquele cheiro delizinho. E aqui? É o multiuso também, ó, tradicional. E tu vai colocar qual no fogão? Primeiro eu vou usar esse aqui pra tirar um pouco da sujeira, em seguida eu vou usar a limpeza pesada, que é esse que vai dar o toque final. E a lavanda pra ficar o meu cheirinho gostoso, tanto aqui como no meu fogão. E aqui? Esse daqui é o desengordurante. O desengordurante, eu vou passar aqui agora, pra tirar o excesso de gordura. Tu não falou que primeiro era aqui? É o, ó, tem o multiuso, que eu vou usar primeiro esse daqui, o, 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 o desengordurante. Porque esse daqui tem uma função tão grande, Nicole, que substitui esse daqui um pouco, se você quiser. Então, eu vou começar com o desengordurante, porque ele tá com muita gordura, de tanta fritura que fez ultimamente. Eu vou tirar o excesso de gordura, que eu vou usar agora, depois dele, a limpeza pesada. A limpeza pesada é que vai tirar tudo que tiver de resíduo de sujeira, que ele vai ficar, ó, maravilhoso. E pra finalizar, eu vou usar o multiuso lavanda. A lavanda é o seguinte, quando ele tiver todo limpinho, que eu passar ele, você vai ver o perfume que fica na cozinha. É muito gostoso. Então, vamos lá, né? É. Ó, ó pra esse aqui, ó. Mas isso aqui tem que tirar. Isso aí. Ó. Olha pra isso. É brincadeira? Tem que tirar esse excesso aqui. Eu deixei de propósito, porque eu nunca deixei meu fogão nessas condições. Mas pra fazer o vídeo, pra sair uma coisa bem perfeita, eu deixei muito sujo. Muito, muito sujo. Ó o que vai acontecer aqui, ó. Peraí. Agora, eu preciso. Ó, vou botar aqui, ó. Aí, qual? O desengordurante primeiro, pra poder tirar todo o excesso de gordura. Gente, isso aqui é uma benção na vida de qualquer dona de casa, esses produtos. Eu já uso que vou há muitos anos. Aqui é pra tirar todo o excesso de gordura. Depois é que eu venho com a limpeza mesmo. Esse desengordurante aqui, ave marina. Meu Deus, é bom demais. Não fica uma gotinha de gordura em nada. Você ficou com o fogão maravilhoso. A gordura já saiu quase toda do fogão pra isso, ó. Eu nem passei nele todo, ó. Já saiu tudo com que é de gordura aqui. Meu Deus, que coisa boa, Jesus. Muito bom. Ó, Nicola. Só com o desengordurante, ó pra isso, ó. Já tá ficando ótimo. Não tive esforço nenhum. Nem fiz força. Porque a força quem faz é o produto. Entendeu? É por isso que eu digo a você. Eu nunca vi uns produtos de tamanha qualidade. Agora vai vir com a limpeza pesada. Ai, pessoal. Eu esqueci de saber de uma coisa. A vovó aqui adora limpar as coisas. Adora. Faxinar. Tá colocando cola aí agora, avó? Ah, me pesa pesada. Ó. É uma terapia, né, avó? Ah, é pra mim, é. Não, tá vendo? Ó. Já tô passando e já tá brilhando. É porque meu fogão também não ajuda. Ele é velhinho. Eu era pra me trocar de fogão, mas eu não troquei ainda. Coitada. Limpa aí, né, avó? Pô. Tem que limpar, né, pra ficar bem maravilhoso o meu fogão. Eu tava agoniada com esse fogão pra limpar. E aí, o produto é bom? Esse é maravilhoso. Bota bom nisso. Muito bom. Derrubou aqui. Derrubou o quê? Não dá pra me derramar meu produto, viu? Isso aí é ouro. Tá vendo o brilho que já tá? Fala a verdade aí. Tá. Tá ficando top. Ah, você vai ver top quando eu terminar aqui. E outra coisa, eu não mando Nicole fazer limpeza pra mim, porque esse pessoal de hoje, esse jovem, ele não sabe o que é coisa boa. Aí ela vai usar demais os meus produtos, vai acabar. Aí isso aqui na minha mão, ah, vai, Maria, vai durar. Porque eu tenho cuidado de eu ser limpar, ser a quantidade certa de botar. E esse povo não, ó. Bota de qualquer jeito. Vai limpar logo. E aí não é assim. Então, eu prefiro fazer minhas coisas. Pronto. Aqui. Depois eu vou partir pra mim, esse exaustor, que tá também muito cheio de gordura. A primeira é aqui. E agora? Agora eu vou tirar o excesso do sabão ali, as coisas. Depois eu vou passar o paninho molhado, limpo, direito. E agora vai colocar a lavanda aí, né? Ó, aqui é do fogão que é velho, não larga não. O fogão já, esse fogão é muito antigo, esse fogão tem mais de 30 anos. Esse fogão é muito velho. Então, aqui não tá melado, não, né? Não, aqui não é sujeira, não. Aqui é do fogão mesmo, que vai indo. O inox não aguenta, né? Ó, aqui é do fogão mesmo. Agora, eu vou passar um pano seco nele. Vou pegar outro paninho de limpeza aqui. pra passar a lavanda. Olha que delícia. Olha o cheiro. Que bom. Que maravilha. O cheiro é delicioso, ó, gente. Bom demais pra cozinha. Deixa a sua cozinha com aquele frescor de limpeza. Gente, ó, vou passar aqui a lavanda. Aí, eu vou variar as bocas. Tudo direitinho pra botar ele, pra mostrar pra vocês ele perfeito. E varia a boca com o quê? Com qual produto? Hein? Varia a boca com a boca. Limpeza pesada. Claro. Agora, eu vou passar aqui no meu extintor. Primeiro, o desenvordurante. Não é? Tem que passar primeiro o desenvordurante. Com a outra limpeza pesada. Pra tirar o excesso de gordura que tá aqui, ó. Ó, já saiu a gordura. Ó, passa a mão aí, ó. A gordura já saiu. Menina, isso é uma benção. Olha, Nicole, passa a mão aqui pra tu ver se tu vê uma gordura. Agora vai vir com o outro, né? É. Nenhuma gordura. Sem nenhuma gordura, minha filha. Olha o que mais. Ó, aqui, ó. O que tiver de sujeira, nossa senhora, sai tudo. Sai tudo. Com maravilha. É por isso que eu digo a você, aqui boa sempre foi boa. Agora? Vou partir pra as bocas do fogão, né? O lavanda, não vai colocar lavanda lá, não? O paninho já tá aqui da lavanda. Claro que eu vou colocar pra ficar, meu, tô bem cheirosinho, bem gostosinho. Epa, ia cair. Tá em nada, aqui tá seguro. Tá seguro, minha filha. Aí tá, tá em molho ou é uma boca? Não, aqui tem água mesmo. O que é isso aqui, Nicole? Isso aqui é muito antigo. Isso aqui não limpa mais. Isso aqui, ó, foi numa época que as bocas eram assim. Então, não sei porque que esse pessoal fazia essas bocas desse jeito. Só pra dar trabalho à dona de casa. Não podia fazer um negócio que não precisasse arear, né? Então, colocou na água algum produto? Não, não coloquei nada. Só água mesmo. Não coloquei nada. Os produtos que eu vou botar é esse daí. Agora eu vou usar esse, que é a limpeza pesada, pra limpar só essas coisas aqui que eu vou arear. Entendeu? Uhum. Uhum. E não vai colocar o daqui, não? Não, que aqui eu botei dentro da água não tá desencadurante, não. Não precisa botar o desencadurante. E vai colocar lavanda ou não? Lavanda, não. Nas boquinhas do fogão, não. Eu passei nesse lado e deixei esse aqui pro pessoal ver, certo? Você tá vendo? Não tô fazendo nem muito esforço dele, tá vendo? Ó. Ó pra isso. Ó. É mole demais. Terminou e tá colocando, né? Olha como ficaram. Diga aí, se não tá limpo. Fala a sua opinião aí, se tá limpo ou não tá? Tá muito limpo. Agora eu vou limpar as grades e vou finalizar o meu fogão. E vai limpar a grade com o quê? Com os mesmos produtos. Que é com eles que limpa tudo. Não, lavanda que não colocou na boca. Não, lavanda não precisa. Lavanda é pra dar cheiro. Ó, vou limpar o armário. Aí eu passo a lavanda pra ficar um cheiro. Mas no fogão nas botas... E cadê a grade? As grades já tá limpo. Vou lavar uma por uma. Por que vai demorar? Porque eu vou dar uma raspadinha aqui assim nelas, entendeu? Com a faca, entendeu? Eu passo o produto primeiro. Aí depois eu... E o galinho, né? É. Vou usar aqui agora a limpeza pesada aqui um pouco. Ó. Tá vendo? Passo nele todo pra tirar o excesso. Ó, tá vendo? Ó a sujeira que tá saindo. Tá vendo? Ó, ó, ó. Ó. Velho que óbvio. Deixei o fogão sujar demais. Essa limpeza, apesar de ser uma mãe. Colocou uma aqui, né, vó? Coloquei. Vou limpar na segunda. Pronto, pessoal. Finalizei aqui. Agora vocês vejam. É bom ou não é os produtos? Olha que maravilha. Ficou o meu fogão e eu mostrei a vocês antes como é que estava. Então, só esses três produtos aqui deixou meu fogão nesse estado. Olha que maravilha. Vocês viram aí o resultado da minha limpeza. Então, eu aconselho a vocês a usarem esses produtos que isso vai ser um verdadeiro ajudante na vida de vocês. É o que me socorre. Então, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um beijão, ó. Pra todos vocês. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma